E aí O alejandro tá no fim do corredor, na direita Bate aqui, hein? Tira aí, porra! Chega, meus filhos da puta! Tá certo, o alejandro. Abre ela, eu descubro. Johnny, quando eu abrir isso, você entra. Foi pra isso que a gente veio. Alejandro! Sou meu, irmão! Ei, coronel, relaxa, cabrão! Estamos contigo! Sob! Rudy! Ghost! Você sabia que a gente ia chegar, né? Por que demoraram tanto, pentejo? Tá cheio de shadows por aqui, não vai ser fácil. Vamos revidar fogo com fogo. Tem mais baqueiros nas celas do andar de cima. Vamos lá, salvar eles. Ora, olhem contigo, Rodolfo! Vocês viram o Graves? Não. Mas eu vou fazer uma visitinha pra esse cabrão. Ah, eu também. Tem guarda em todos os andares. Se preparem. Até quando eu니까 a gente chega com nada. Não, nada. Não, nada. Adivou. Não, nada. É aqui. Não, nada. É aqui. Afinal. O que é isso que vai fazer? Eu tenho medo de que uma pessoa aqui. Eu tenho medo de dizer. Eu tô em casa! Eu vou ter esse jogo. Tchau, tchau, tchau.